Galera vamos começar a subir a Serra de Teixeira agora A cidade está a 12km Aqui embaixo está a 33 graus Vamos ver o que nos aguarda lá em cima Vamos fazer alguns registros ao longo da subida É uma subida longa E a gente vai registrando Show de bola O GPS já está mostrando um perigo E alguém sinalizou alguma coisa É uma cor fechada que tem ali em cima Olha o vale aí galera 33 graus está aqui embaixo Vamos ver 9.2 km Aqui é tenso galera O GPS parece uma cobra A roda aqui parece uma cobra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais de alerta Galera já cadastrou São curvas perigosas Quase toda curva tem uma marca de asfalto rasgado Olha o buraco Olha o buraco Atenção Olha o buraco O cara olha o seu lado Olha o buraco Olha o espinhadeiro que está aí Para o seu lado Olha aí Já caiu Tem no meio da curva Está aqui O capital da curva Ainda aqui pela Serra do Teixeira galera Três quilômetros Três quilômetros de subida Por enquanto Já perdemos um grau Desjuntou para subir Olha o barulho Cada curva é o teste de cardíaco É Atenção É Certamente isso é perigo Para pegar um cuidado de reta É perigo É perigo Vai chegar no topo ali Aí começa a É lá onde vai ter a pedra Tem o bar Vamos passar na lateral ali do bar A pedra de tendó Aqui ó É Aqui tem um espaço Aqui acontece festa junina Tem uma capela ali na frente Tem uma placa de pedra ali atrás Para você A capelinha aqui ó Tem a placa de pedra ali atrás Para você ter uma vista Uma visão geral do espaço aqui Do Oceano e o mato Que tem para trás Não, dificilmente nós vamos voltar por aqui Ah é Não vai vir aqui não Não vai voltar Subida continua Já caiu 3 graus Aqui está 30 Olha a diferença de pressão Olha a diferença de pressão lá de baixo para cá Começamos com 33 Aqui tem 30 graus E a descida é só De 10 km 7 km 7 km Mas já está finalizando bem ali Ela planeia e começa a A descida Só que a descida Ela é bem Deve as trevas O outro lado é que é mais brigando O outro lado é que é mais brigando O outro lado é que é mais brigando Deixei o áudio ligado Talvez vai comprometer o vídeo Tá valendo Perímetro urbano de Teixeira Paraíba galera É aqui que nós estamos Atenção Bombada Agora são 16h32 A gente tem aí alguns KMs pela frente Vou pedir para a Madame atualizar o nosso GBS aqui Marcar o nosso próximo ponto Vou pôr direto para o nosso ponto final Pode puxar para cá Olha a igreja que bonita Laguinho com água aqui Tudo quanto é reservatório que nós encontramos Aí atrás tem reservatório Aliás, todos os reservatórios que nós encontramos Tem água Teixeira Paraíba É isso Já saindo aqui com destino Brejinho São José do Egito Atenção Bombada Olha a ressaca do São João ainda Tá enfeitada a rua ainda Isso aí Vamos seguindo Já pitacar o distinto